Boa noite irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pode-se assentar um minutinho, eu vou ser bem breve, trago aqui uma saudação dos nossos pastores, congregamos ali na igreja, palavra viva para as nações, trago ali uma saudação do meu pastor Lyndon Johnson, do meu pastor Éder da segunda igreja, a qual eu faço parte agora, ele ama todos vocês como nós amamos, conheço alguns aqui, está eu, a minha esposa, minha filha Linda Aisla, o menino não veio, já é um pré-adolescente, graças a Deus ele está nos caminhos do Senhor, o que mais me alegra e aqui, eu vindo para cá, vinha em minha mente o nome da igreja, família cristã, nós temos um chamado também com família, com crianças, e nós vemos dentro da Bíblia, que tudo gera em torno da família, Deus ele criou tudo e todas as coisas, aí ele gerou uma família, num determinado momento, Gênesis 6, ela vai dizer ali que Deus ele entristece o seu coração, porque nós andávamos em maus caminhos, em caminhos tortos e tortuosos, e ali ele decide acabar, exterminar de certa forma com o homem, mas ele permite ainda que fique sobre a terra uma família, e nós temos que ter isso, eu creio que esse propósito, esses 12 elos aqui que vão ser feitos, essas 12 ministrações, nada mais é do que trazer para nós a comunhão, trazer para nós o reavivamento da família, eu creio que a maioria que aqui está, não vai pedir tão somente por coisas materiais, sabendo que nós temos o direito também de pedir os bens materiais, mas eu creio, quero crer, e se você ainda não creu, peça pela família, pela união da família, nós temos visto nesses últimos dias, uma degradação infelizmente da família, uma degradação daquele amor de um para com o outro, quando falamos de família irmãos, não é só aquele que tem um laço de sangue conosco, mas é eu, é o pastor, é esse irmão que está do lado, é as vezes esse irmão aí no fundo que você não conhece, eu que estou aqui que você não me conhece, tenha um amor incondicional, como Jesus teve por mim, como Jesus teve por você, alguns aqui eu conheço e tenho um amor grande, mas até você que eu não conheço, eu tenho esse mesmo amor, eu aprendi que Davi, mesmo dentro de um contexto a qual ele estava entristecido, ele tinha pessoas que o amavam, e isso o fazia mais forte, ele se sentia mais forte, esse sentimento que eu trago nesta noite, creio que a minha esposa traz, porque nós estamos no meio de pessoas que eu tenho certeza, que nos amam, mesmo não nos conhecendo, porque tem o amor de Cristo dentro do coração, e por isso nós nos sentimos mais forte nesta noite, amém? As palmas louvam o Senhor Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.